Tava bom demais pra ser verdade Eu te superando nem ligando pra sua felicidade Mas, foi só te ver na rua de manjadas com alguém Batei o desespero, li pro mim, fingi refém Procurei outras loucas para me desafogar Até gostei de alguém, mas não deixei de te tomar Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Original E tava bom demais pra ser verdade E eu te superando nem ligando pra sua felicidade Mas, foi só te ver na rua de manjadas com alguém Batei o desespero, li pro mim, fez de refém Procurei outras loucas para me desafogar Até gostei, até gostei de alguém, mas não deixei de te amar Amar Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ela, pensando em você Até que eu gosto dela, mas não deu pra te esquecer Oh, original 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri